Aconteceu na tarde da última terça-feira, 4 de julho, em Porto Alegre do Norte, uma reunião com candidatos a prefeito e vereadores de todas as cidades pertencentes à comarca de Porto Alegre. O objetivo da reunião foi esclarecer as regras referentes à eleição de 2012. Na reunião realizada na comarca da cidade, estiveram presentes candidatos à eleição 2012 dos municípios de São José do Xingu, Cana Brava do Norte, Confresa e Porto Alegre do Norte. Na ocasião, a nova juíza doutora Luciene Kelly Marciano, que tomou posse no último dia 18 de junho, esclareceu as regras exigidas pela legislação eleitoral, que define quais os atos são permitidos e quais não são permitidos nas campanhas eleitorais. Porto Alegre do Norte é uma das cidades-sedes das zonas eleitorais de Mato Grosso e abrange as quatro cidades já citadas, que constitui a 28ª zona eleitoral, que, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, possui até março de 2012 30.324 eleitores. Legenda Adriana Zanotto